Falando, aliás, em disputa de poder, em delação premiada, vamos falar um pouquinho do Lúcio Funaro também, Vera, em delação premiada, o Lúcio Funaro relatou lá em 2015 que o então vice-presidente da República ficou enciumado pelo poder de Eduardo Cunha, que havia assumido o comando na Câmara, no caso aí o presidente Temer. Em outro depoimento, Funaro contou que o presidente Temer foi um dos destinatários de propina paga pela Odebrecht e Andrade Gutierrez em uma obra da estatal Furnas, em Rondônia. E além disso, Vera, além de Temer, teriam recebido propina os ex-deputados Eduardo Cunha e o Henrique Alves. Primeiro, deixa eu dar um recado aqui da Fabiana Amato no Twitter para o André Aza, está dizendo que você fica lindo de branco, André Aza. Fabiana, ouvinte aqui. Obrigado. Ele agradece. Obrigado, Fabiana. É um exagero. É um exagero. Bom, o seguinte, essa delação do Lúcio Bolonha-Funaro vai ganhando alguns contornos aí bastante complicados, Patrick. Você veja que ele fala que o Cunha contou para ele que o Michel Temer teria participado da propina paga pela Odebrecht para a construção de uma das usinas lá do Rio Madeira, das hidrelétricas. Então não é que ele sabe, não é que ele deu dinheiro para o Michel Temer, não é que ele intermediou algum dinheiro que seria transferido para um emissário do Temer, não é nada disso. O Eduardo Cunha lhe contou que o Michel Temer seria um dos recebedores de propina. Aí como foi mandado esse dinheiro? Ele diz, provavelmente em espécie. Ele não crava que foi em espécie, diz que provavelmente foi pago em espécie. O que se sabia até aqui dessa propina na hidrelétrica do Madeira? Se sabia que ela atenderia aquele chamado grupo do PMDB do Senado, que era o grupo ligado ao Edson Lobão, e também uma parcela do PMDB da Câmara, que até agora tinha três citados. Sandro Mabel, que foi assessor da presidência, o próprio Eduardo Cunha, o Juca pelo Senado, e também teria o Arlindo Quinalha, que era líder do governo na época, que teria ajudado a designação do Eduardo Cunha para relator de uma certa medida provisória que interessava a construção da hidrelétrica do Madeira. O Temer não tinha aparecido nos relatos de nenhum dos executivos da Odebrecht, embora se saiba que eles citaram todo mundo, não foram parcimoniosos em citar ninguém. E agora ele entra num segundo relato, em segunda mão, de alguém que diz ter ouvido do Eduardo Cunha. Eu acho isso bastante frágil. Acho muito complicado você amparar uma denúncia nesse tipo de acusação de terceira mão, de ouvir dizer, de dizer que talvez e que provavelmente aconteceu uma coisa. Acho isso bastante complexo. E você, André Azar? Eu escrevi sobre isso hoje mais cedo, né? Do que se pode depender de alguns vazamentos da delação do Lúcio Funaro, curiosamente, é que Lúcio Funaro não fez a delação de Lúcio Funaro. Lúcio Funaro fez a delação de Eduardo Cunha, Patrick Santos. Chegamos ao ponto glorioso da delação premiada terceirizada. É exatamente disso que se trata. Vejam, vocês se lembram, e nós falamos muito aqui sobre isso, a Vera falou muito aqui sobre isso, sobre um estímulo do Ministério Público, do senhor Janot, do ex-Janot, para um leilão entre Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. Em determinado momento, só haveria lugar para uma dessas duas delações. Quem daria mais? Evidentemente que o que se queria dar era a cabeça do presidente Temer. Esse era o decisivo para o Janot. O Cunha não entregou. E aí o que o Funaro fez? Entregou. O Lúcio Funaro entregou aquilo que o Janot queria que o Eduardo Cunha entregasse. Aí está a delação terceirizada. É tudo na boca do Cunha. O Cunha me disse, eu ouvi dizer do Cunha, segundo o Cunha. Aí não dá, né? Delação premiada terceirizada. Isso é jabuticaba, minha gente.